Olá pessoal, sou o Rodrigo da Rofrão Acondicionado, vou fazer mais um vídeo para vocês aqui, mostrando o procedimento para recolher o gás para a desinstalação. Você coloca, você tira as tampinhas, o equipamento já está ligado lá, a temperatura mínima. Aí você coloca o manômetro aqui, a mangueira do lado esquerdo, que é a de baixa, você põe na válvula maior, que é a de baixa. Aí você põe, aí você vai acompanhando a pressão. Aí o aparelho está ligado lá. Aí você vai pegar e vai fechar a válvulazinha, a de alta, aí a descarga. Aí você fecha ela, vai fechando. Fechando. Aí você vai perceber que vai começar a baixar, não sei se vocês vão conseguir ver. Então o reflexo aqui, ele vai começar a baixar. Aí baixou, você fecha o outro rapidinho. Acontece que aí o achar aqui, aí você fecha lá rapidinho. Fecha. Fecha bem rápido. Aí, depois você vai cortar o fio da alimentação. Você pode ligar o diântor, ligar o aparelho. Pronto, ele ligou o equipamento. O gás está recolhido. Cadê o manual para mostrar? O gás já foi todo recolhido para dentro da condensadora. Aí agora você não jogou o gás na atmosfera, você não destruiu o meio ambiente. E fora isso, quando for reinstalar em outro lugar, o gás já está recolhido. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida aí, pode perguntar aí nos comentários que, na medida do possível, respondam. Falou, pessoal. E aí Obrigado.